Moça, agora aqui eu vou te falar, esse cara para pra todo mundo, toda hora tem uma plaquinha de stop, ele para o carro pra sair de novo. Esse trem de para o stop aí é chato, hein, velho? Não tem, gente, a rua tá deserta, igual aqui, por exemplo, ó. Aí, por exemplo, você vai sair com o carro aqui, se a polícia ver, você tem que parar, olhar pros dois lados pra você passar. Três segundos do mínimo. É, ó, parou o carro, aí você sai aqui e vinha o carro de todo jeito, mas no Brasil ainda dava tempo de entrar. Ou entrava de boa. Olha aí, galera, ó. Lajeando a top aí, ó. Não achamos pra ir amarra aí, velho. Mas ele me explicou. Pra cá, tipo assim, uma loja tem mais só uma marca, ou só outra, e a outra... Eu acho que isso daí é tipo parceria, às vezes com a fábrica, alguma coisa do tipo. Porque tem algumas lojas que são assim, né? Então vai muito da parceria também. Vamos ver. O que eu quero mesmo achar, velho, eu não vou comprar moto, né? Senão a empresa não aguenta, tá sendo a doida. Já arrumei um emprestado. Então, aonde você comprou a sua moto? A minha moto eu comprei na Yamaha, que fica em outra cidade, né? Tem só a Yamaha, entendeu? Onde é a Yamaha. Oxê, aqui do lado, velho. É do lado, velho. A loja... Ô, louco, tiozão. É do lado aqui, ó. Chegamos já, velho. Não deu nem tempo. Royal Distribution. Distribution. Aqui também é? O quê? Aqui também tem equipamentos, né? Então, essa Royal Distribution também é... É de Croix? É de Croix. Caramba, é que tanto então, pô. Você falou que era pequenininho. Eu acho que melhor pra comprar equipamentos, em volta, pra pacete. Ah, legal. Eu pensei que era só aquele pedacinho ali, a loja. A loja é grande aqui, velho, também. Essa Royal Distribution. É como é que fala? É assim mesmo? Royal Distribution. Sebuying. Sebuying? Royal Distribution. Você também não tá sabendo nada. Vamos ver com a nossa tradutora aqui, como é que é, Nath? Olha aqui, ó. Olha o que que tá escrito, hein? Vai, cara de cavalo. Não, eu tenho que ficar com o meu cavalo. Ai, que filme. Meu Deus do céu. Queimou o filme. Não, essa palavra aí, deixa pra lá. Fala essa outra aí, colorida, ó. Google! É uma loucura essa, Natália. Aí manja dos Paranauê. Vambora ver se nós vamos tomar uma catracada ou não. Vamos por aqui, né? Pela entrada aqui, senão nós já tomamos uma catracada pra poder sair. Ah, mas tem um monte de coisa de moto e rua aqui também, doido. Oi. Não, é moto e equipamento. Equipamento sempre tem. Então, aqui tem mais equipamento do que... Ah, legal. É, aqui tem mais equipamento mesmo. Tem até rodinha de... Deve ser de quadriciclo ou de UTV, ó. Óleo, ó, os óleos em motor e tal. Tem bastante óleo aqui, ó. Ele quer um filtro, né? Esses galão é top, velho, da VIP, ó. Esses galão é top, Nat. É, esse azul aí é massa. Ah, deixa eu ver. O que será que é isso daqui, hein? Tá, vamos dar uma... Nossa, olha aqui que massa, Nat. Essa é antiga, hein? A máquina de andar na neve. Nossa, olha que massa, galera. Essa é antiga, hein, velho? Você já viu isso aqui nos filmes, né? Não. Aquelas máquinas de andar na neve, tipo jet ski de andar na neve. Legal, né? Não, jet ski de andar na neve tá super legal, né? Tá, nos lugares que tem neve, né? Olha que massa, velho. Nossa senhora. E é dois tempos ainda, bora aqui, vê. Olha, é da Yamaha, velho. Olha o motor lá, na frente. Que massa, velho. Olha a esteira aqui. Nossa, que trem massa, velho. Que vontade que eu tenho de dar uma volta num trem desse. Não é motion pro, as ferramentinhas, os Tzinhos da motion pro. Então, bora ver se não vai ter dinheiro pra comprar, né, Nat? Nossa, aqui tem muita coisa mesmo, hein, galera? Não sei nem o que que é isso, ó. Ah, negócio de arma. Tipo, na arma. Aqui, peraí. Bora ver aqui, ferramenta, ó. Aqui, ó. Só não é da motion pro, ó. Olha essa daqui, ó. É bem parecida com essa daqui, ó, Nat. Essa aqui ainda tem uma Philips, ó. Os protetores de mão. Bora ver aqui, ó. Os guinchos. Não, não esquenta não. Depois não é cheiro. É, ele ia comprar um filtro de ar pro Gilson. Agora, capaz, se nós não vai achar a ferramentinha da motion pro que eu acho que tava ali. Ela é top, hein, galera? Nossa, essas rodinhas aqui, véi, pra o TV aqui, top. Cheiro de pneu. Chique, hein, véi. Cheiro de pneu? Mas o que que é isso daí? Aí sim, hein. Cheiro de pneu no pneu. Ah, pra quê? Não sei o cheiro de pneu, né? Ô, Natália, você é doida mesmo da cabeça, viu? Nossa, Deus. Ai, galera, não achou essa daqui. Vamos ver se não achou a outra mesmo. A original de fábrica. Ó, bora ver quanto tá o guidão aqui. Não, mas esse daí não é o outro que eu falei. Meu Deus. Galera, não tem aqui o último joguinho de chato que eu vim. Dá, muito. Dá. Tem, tem bastante coisa de vários esportes, né? Que? Ai. Nossa, eu lembro. Nossa, eu lembro. Nossa, eu tinha uma prancha dessa, galera. Só que aí eu vendi o jet ski e vendi ela. Tava apertado. Nossa, mas era massa, né? Olha aqui os esquis. Os esquis. Essas cordas é pra quê? Eu não entendo. Ah, tá. Pra puxar. Aham, é verdade. Eu lembro. Ó, tem trancho de surf também aqui. Tem. Nossa, que massa. Ah, olha aqui essa daqui, ó. Tá vendo? A mulher fica com o joelho aqui e ela puxa com a corda. Hum, é mesmo. Ah, eu queria saber. É, mas não tem nem o dinheiro, né? É, nem o dinheiro, nem o jet ski e nem a prancha. Pois é, e tá fácil. Essa daqui é muito massa, ó, Nath. Ai. Nossa, essa boia é massa demais, velho. É muito massa. Pois é. Nossa, gente. Essa boia dá um estombo. Dá um estombo. Essa daqui é assim? Hum, sim. Nath, mais um estombo. Deixa eu olhar aqui. Como que é? Aqui, Nath. Era uma dessa aqui. Dessa. Eu não lembro, né? É, tinha. Dessa doirinha. Só que era outro desenho, né? Outra. Era de banho todo dia, assim, ó. Ah, tá. Entendi. Nossa, mas se a gente tiver dinheiro, hein, seria top. Bora ver qual é a boia dessa. Olha lá, o jet ski pendurado lá. Olha lá, maninho. Jet ski pendurado. Aham. Já é amarra. É? Pera aí, bora ver aqui. Olha o preço. Ah, é verdade. Nossa, 594. Essa daqui é caro demais. Bora ver essa outra aqui. Procura em outra boia. Aqui, ó. Procura nessa aqui, ó. Essa daqui tem o preço. Essa daqui tem preço, meu Deus. Não, mas essa daí é outra. Eu queria ver essa daqui, ó. Aqui, ó. 279. Pra três passageiros, ó. Pra três pessoas. Olha os coletes também. Tudo. Olha aqui as arminhas, maninho. Olha aqui os negócios, arminha. Uma massa, né? Nossa, essa boia é muito massa, gente. Ô, mas, tipo assim, ela é legal, só que depende de quem tá te puxando, né? Porque, por exemplo, você vai na boia. Aí, a pessoa que tá no jet te puxando... Tem que ter uma adrenalina, né? Esse é que é o problema. Aí, se o cara for doido demais, ele te machuca. Aqui é 200 dólares. Mais barata. 200 dólares, 800 reais. Mas essa daí é a mesma coisa dessa daqui, meu Deus. É, mas essa daí ela é maior. Essa daqui é só dois. Eu acho que a minha era dessa daqui, ó. Só que ela era azul. Ah, eu lembrei agora. Falei. Só que eu nunca andei nela. Ela era essa daqui, ó. Não, era só de dois a minha. Era aquela ali, ó. Era aquela, só que na cor azul. Olha o jipezinho. A motinha. O 4x5. É. Bora ver o preço dela. É, barato. 1.400 dólares. Caramba. Olha o jet, galera. São durado. É que ela é elétrica. Não, mas assim, lava ou cobrou? Não, lava isso. Ah, ok. Mas e quando sabe que ele não tá bom mais? Quando tá rapidinho. Ah. O que que é isso, meu filho? É a pulante. Ah, pra caramba. O Wilson falou pra eu levar um banheiro, que o dele tá ruim. Eu falei, eu tenho que comerciando. Você sabe quando tá ruim. Diz que sopra, o ar não tá passando mais. Mas é só lava. Ah, doido. Ele não lava o filtro. É lava. Não sei do que que ele tá querendo trocar. Porque agora ele não fez ficar preocupado. Eu nunca troquei o meu. Eu só lavei, entendeu? É, não. É quando rasga. É quando começa a rasgar e tal. Como assim sopra, meu Deus do céu? Eu também. Eu acho que eu também. Vem. Ô, Aurélio. Você já andou de esqui? Esse aqui não, Nath. Eu já andei no snowboard. Aqui, esse aqui. Não, não tem aqui. Não, esse aqui. O wakeboard. Ah, esse aqui a gente já andou também. Ah, tem que ser meu irmão, né? Eu nunca. É legal, tá cara. Na onde você foi que você andou, Garcia? Eu tinha uma prancha dessa. Meu irmão tinha. A gente ia lá no... A gente ia no mar, lá andar. Era 2018, né? 19, por aí. É 18. 19 foi a pandemia. É 2018, é 2018. 2017, 2018. É 2018. Eu fui pros Estados Unidos, aí eu comprei essa prancha. É, a gente foi pra praia. A gente foi pra praia andar. Com essa prancha. Duas malas cheias. E ainda essa prancha. Nunca abro, ué. Foi pro lado de fora. Aí eu falei, não vou nem embalar demais. Deu uma embalada mais ou menos. Deu uma arranhada nela. Falei, vou jogar de qualquer jeito. Se você ficar zelando demais, aí chega na hora de passar os caras aí embaixo. Joguei mais ou menos e pau. Mas eu confundi, Nath. Aquele wakeboard é pra na água. Por isso que eu perguntei. Como é que você usou isso? Porque no Brasil não tem neve, mas... Ah, de vocês é neve. Não, mas a gente tem também wakeboard. Ah, só que na hora eu fiz confusão. Ah, legal. Obrigado. A gente já tem um papel dado de vídeo pra ver daqui. Tem, tem, ó. Pra ver, galera. Ó. Não tem a ferramenta. Não tem? Não tem. É difícil a vida, né? Eu gosto desse. Nossa, ele é bom por dentro. Ela não gosta desse chinelo. Nossa, eu amo demais. Sabe pra você ver se um chinelo desse aqui ele é bom? Não é esse de borracha. Eu não gosto desse de borracha. Eu gosto desse daqui, ó. Tem uma espuminha por dentro. Que é macio. Ah, entendi, Nath. Viu como é que a Nath é boa que ajuda também, né? Quem é velhaca é ela. Não. E fala. Fala. Filma. É crama. Eu fui andar com esse de borracha. Tem um, né? Aí ralou meu pé todo. E aí, já pagou? Nath, você filma e fala. Você filma e fala. Você é o bichão mesmo, hein, doida. Eu vou lá em cima. Só dá uma olhada na luva. Ver se eu acho a luva. Então, bora lá. Aqui é só equipamento. Opa, que tá? É, essa mala é bonita. É bonita, né? Bora ver o preço dela aqui. E ela caiu lá embaixo, né? Uhum. Pois é, dois. Que ficou com medo. Ah, não. Mas ela tá cheia de stir-up. Pois é, mesmo assim. Eu fiquei com medo. Tá caindo na cabeça e nem na boca. Ai, eu saio. Nossa, aqui é grande mesmo, velho. Ai, eu tô com medo mesmo. Casual e tal. Tem alguns equipamentos. Tem moleção aqui. Pois é, ué. Ó, dá pra cá. Ó, roupa térmica, ó. Agora, pra quê? Eu não sei, velho. É tipo roupa de compressão, sabe, gente? Nossa, cara. Dá pra cá. Ó. Ficou chique do último, hein, Nath? Parece negentinho. É, aí sim. As mochilinhas, legal pra caramba, velho. Tô curioso pra ver quanta mochila dessa aqui. Bora ver o que tem. 414 dólares. 4x4, 16. 1.600 reais. A da Audi? É. Ó as motinhas aqui de brinquedo, Nath. As motinhas de brinquedo, ó. Ó, gente. Esse capacete, então. Aqui é a parte infantil, ó, Nath. Ai, se eu for acompanhar esse ritmo da Natália, eu não aguento, não, galera. Eu não implaco, não. Nossa senhora, já tá cansado, já, velho, de rodar. Tá, tá de boa já, pra vazar, dormir um pouco. Ainda não recuperei até hoje, vocês acreditam? Aqui é só equipamento mesmo. Ó o tanto de luva. Pô, mas aqui tem bem mais equipamento de crédito que a outra loja, meu nego. É, né, porque é da hora. Ah, legal. Ó, aqui é o conjunto. Aham. Ó, que tem roupa, hein. Olha aqui, tem roupa linda. Legal. Agora esse meião aqui é bonito, ó, né. Pode copiar ele, ó, pra WG21, ó. Olha que top. Você gostou desse, você teve? Aqui não. Aqui é também. Aqui sim, é bom. É. Esses galões é top, velho. O da VIP eu acho mais massa do que esse daí. É? É. Galera, vambora finalizar aqui o vídeozera. O trem que eu mais achei massa nessa loja foi essa moto aqui. Como é que fala isso daqui? É snowmobile, né? Snowmobile, é. Snowmobile. Ah. Antigo. Esse é antigo, velho. Olha aqui, galera, o jeito que era. As rodinhas. Que massa, velho. Que massa, que massa, que massa esse negócio. Olha só que top. Carburador de vizinho, velho. É, o carburadorzão. Olha aqui que massa, velho. Ó, liguei aqui, ó. Ligava na corda, velho. Tipo um motor de motosserra, sei lá. Que massa, velho. Parece cartilho, velho. O acelerador, acho que era na mão. Aqui, ó. Acelerador. Nossa, que top, velho. Ó. Ó, muito massa, velho. Que trinco. Eu mais achei massa na loja, velho. É top. Isso é feito. Eu nunca comparei isso aqui. Já veio aqui várias vezes. Sério? E agora você falando, tipo assim, me despertou. Ó, é massa, velho. Isso daqui é antigão, velho. Isso daqui é relíquia, velho. Ó o banco. Que top, velho. Como é que é? Please don't. Do not. Ó, dá pra cá. Please. É, não, tá manjando. Tá manjando. E o que que significa? É, por favor... Não sentar. Não sentar. Só. Please don't... O que que tá escrito? É. Não sentar em cima, galera. Por favor, não sentar em cima. Então tira uma foto minha aí em cima. Não, brincadeira, galera. Top demais é nóis. Fechou. Tamo junto aí. Chama. O que que você tá fazendo aí, menina? Parece que você quase tropecou aí. Caiu aí dentro do lago. Não. Quem ia dar prejuízo era o que eu faço. Larguei o celular lá dentro. Bora, galera. Vambora, vambora. Não achei o joguinho de chave, mas depois nós vamos achar. E aí vai... Aqui é só a entrada, doido. Vai tomar uma catracada, hein? Vai ser eu. Pronto. Nós falamos que ia mostrar pra que que era o negócio do pneu. Depois nós vai mostrar. Mas, galera, é pra colocar os parafusinhos no pneu. Ó, pra andar na neve, né? Na neve, é. Já tá até aqui, ó. Isso. Nossa, que top, velho. Nossa, agora essa daqui é top, velho. Ó, de competição. Essa, olha que massa. E essa é novinha. Nossa, vamos meditar embaixo o negócio. Isso daí é pesada mesmo, hein, velho. Olha que top. É, a Nath é a nossa... Nossa, como é que fala? Na verdade, eu sou a GPS também, né, galera? Não é a tradutora que fala. GPS. Ela corrige, ela... Quando nós ficamos por vida, é ela que sabe onde estamos. Não, a Nathália aqui tá me surpreendendo, velho. Tá, isso aí, galera. Então, fechou. Vambora. Finalizar esse vídeo aqui. Amanhã a gente vai estar... Próximo vídeo aí a gente já vai estar na pista, andando de moto. Que é nóis. Tamo junto. Chama. Ah! Tchau. 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 Tchau.